Rapaziada, é o seguinte, mano, já estou aqui com minhas luvas, como sempre, mais um vídeo procurando coisas no lixo. E será que hoje, Arthur, você vai achar alguma coisa boa? Bia, eu espero que sim, mano. Mano, olha só, eu já tô vendo alguma coisa aqui que tá me chamando a atenção. Que olha só, essa caixa aqui tem, tá escrito aqui, ó, LED. Tá vendo? Interessante. Se tem LED, é gamer. Exatamente, se tem LED é gamer. Porque nenhum computador gamer, se não tiver luzinha, não é gamer. Falo mesmo. Tô zoando, viu, galera, mas olha só, é, não tem nada aqui, aparentemente, ainda. Uça, olha isso aqui, velho, olha. Nossa, o que é isso? Isso aqui é de piso, mano. Nossa. É piso real, mano. É um piso bonito, velho. Ô, Biel, eu vou levar um desse pra colocar na minha parede. Mas isso aqui é piso, é pra colocar no chão, não é pra colocar na parede. Mas na parede vai ficar bonito. Sempre quis ter um piso na minha parede. Entendi. É, mas então a parede vem lá. Isopor, isso é tão gostoso de apertar. Pra poder proteger as coisas. É do LED aqui, ó, tá vendo? É do LED, ó. LED, hein. Então, aparentemente, a pessoa acabou de mudar pra cá. Pra ter uma caçada dessa, ou mudar, ou fazer uma reforma muito grande. E eu admiro a pessoa fazer obra em janeiro. Porque ter dinheiro em janeiro, mano, é muito difícil, velho. É muito difícil, mano. Fico de cara. Eu queria até comprar um videogame novo, mas não posso, porque, né? Ah, que dança. É, realmente teve muita, muita obra mesmo, galera. Mas, acho que a gente não achou nada interessante. Não. Eu queria achar coisa... Olha, tem uma caixa roxa, Biel. É. Mas eu acho que também é do LED, Arthur. Pronto. É, parece que é. Eu acho que é, lá. Tá vendo? É a mesma coisa. Tá até pesado. Nem como tirar. Essa caçamba aqui já deu azar. Rapaziada, cheguei mais uma caçamba aqui. E olha só, essa aqui tá bem mais vazia. Mas o que me chamou a atenção, mano, é porque tem algumas coisinhas coloridas aqui no meio. Que pode ser que... Biel, uma trena. Uma trena? Uma trena. Não é possível. Eu acho que aquilo é uma trena. É uma trena, mas olha o tamanho desse buraco aqui, mano. Você tem um problema. É, pois é. Tem que tomar muito cuidado. Mas sim, tem uma trena ali. Será que eu alcanço? Alcanço, Biel. Você tem dois metros, mano. Ah, mano. Você tem dois metros, mas não é. Dá esse pauzão aí. Deixa eu ver se eu consigo pegar assim, ó. É que eu consigo levantar, tá vendo? Vamos, Biel. A gente precisa dessa trena, cara. Peguei. Será que funciona? Ah, vamos testar. É só a casca, tá ligado? Ah, que bacana. Tipo, não tem a trena mesmo aqui dentro. Tá vendo, Alá? Ela tá realmente estragada. E é por isso que jogaram fora. Deixa eu ver. Do outro lado tem mais coisa. Biel. O quê? Pra você dar pro seu namorado. Será que ela vai curtir? Ou será que ela vai terminar comigo, Arthur? Por causa disso, pelo amor de Deus. Olha, tem mais coisa aqui. Isso aqui parece uma calota, Arthur. Verdade, mano. O que é isso? Calotona. É, que aparentemente tá quebrada. Tá quebrada, mano. Não faz sentido terem jogado fora. Pô, tem um brinquedo aqui, mano. Um brinquedo? Olha. Mas que tipo de brinquedo que é esse? Não sei, mano. Parece tipo um spinner, tá vendo? É verdade. Não sei se é um spinner. Acho que não, mas... Tá vendo? Tem brinquedinho. Olha lá, tem mais brinquedo ali, ó. Verdade. Tem falta aqui, mano. Caraca. Mentira, mano. O quê? Duvido. Você não vai acreditar o que eu achei ali, mano. O que você achou? Você vai até rir, mano. Esse papel aqui tem um negócio escrito aqui que você não vai acreditar, mano. O quê? É as mães do GTA, mano. Nem, pera. Olha aqui, mano. Olha aqui, ó. Vida infinita. L2, L1, R1, R2. Pra cima, pra direita. Olha isso, mano. Mano, nem se fulano, mano. É isso mesmo aqui, ó. PS2 aqui, ó. Kevin PS2. Um monte de moeda, né? Olha lá. Aumentar vida. R1, R2. É isso mesmo, é GTA, mano. Olha aqui, R1, R2, L1, X, esquerda, baixo, direita, cima. Esquerda, baixo, direita, cima. Eu também tinha, mano, isso aqui quando eu jogava GTA San Andreas no PS2, mano. Velho, que loucura, mano. Muito louco, mas tá. Acho que a primeira coisa da hora que a gente achou até então. Já usaram manha de GTA? Esse aqui não é de GTA San Andreas. Quem já jogou GTA San Andreas, comenta aqui embaixo. E aí, Bia, o que a gente tá mexendo aí? Mano, eu achei um estojo agora, da hora. O estojo tem mais daqueles brinquedinhos aqui, tá vendo? Ah, sim. Mais daqueles brinquedinhos que a gente tinha achado. Eu achei um lançador de Beyblade. Ah, não é. É tipo uma coroazinha. É uma varinha mágica, Bia. Será que a gente some daqui se a gente percolocar assim? Chegamos em mais uma caçamba, rapaziada. E aí, dessa vez, o Arthurzão que vai mexer. Pois é, vamos dar uma olhada aqui. Será que você vai achar alguma coisa interessante, Arthur? Não, eu não sei, velho. Aparentemente, essa aqui é só de obra, mas a gente pode procurar, né? Vamos ver se a gente acha alguma coisa interessante. Eu acho mais coisa interessante pro fundo, viu, mano? Coisa de comida. Achei muita coisa de comida, gente. Muita, muita coisa de comida. Olha, um pacote de milho aberto, cheio de moça. Caraca, dá pra fazer pipoca, né, velho? É, Biel. Fazer pipoca. O milho tá caçando. Ué, sei lá, né? Dá pra fazer pipoca. O cara que o povo jogou no lixo, velho. Pedra de bolo, mano. Pedra de bolo. Olha a pedra de bolo aqui, rapaziada. Tudo queimado. Biel, achei uma mangueira. Mangueira? Achei uma mangueira gigantesca. Ô, tá saindo água aí, ô. Olha o tamanho dessa mangueira, Biel. Meu Deus, eu acho que foi jogada fora recentemente, né? Pois é, tá cheio de água, olha. Tá queimando água. Nossa, tá mesmo, velho. Meu Deus, mano. O que isso aqui é? É caixa de leite, ó. Nossa, mano. Deixa eu ver. Ai, tá vendo a poeirona. Mas muito provavelmente vai ter coisa debaixo desse entulho todo, mano. Coisa que vai estar difícil de a gente mexer. Nossa, tá realmente difícil, velho. Olha lá, vai colocar a cola cortada. Ah, mas tá com areia, sei lá, mano. Ah, Biel, eu não sei se vai ter nada aqui, mano. Mano, eu tive uma ideia. Se a gente voltar naquele bairro que a gente achou sempre as coisas boas, mano, também acho que ia ser interessante. É verdade, aquele que a gente conversou com o cara, né? Aham. Você acha que vai ter coisa boa lá? Acho que vai ter coisa boa, Biel. Então vamos fazer isso, galera. Me ajuda a tirar aqui, Arthur. Vamos fazer isso, rapaziada. Vamos lá naquele bairro que vai ser melhor. E se você gosta desse tipo de vídeo de procurando coisas no lixo, mano, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Porque tem vídeo novo aqui todos os dias às 19 horas, rapaziada. Se inscreve pra não perder mais nada. Shorts todos os dias também. E rumo a 4 milhões de inscritos. Estamos quase lá. Rapaziada, é o seguinte. Chegamos aqui no lugar que eu falei pra vocês. Olha o tamanho do lixo. Com certeza vocês já viram em outros vídeos aqui no canal que a gente pegou esse lixo gigantesco. Tem esse e tem esse daí também, rapaziada. Ele, tipo, é bem pesado de abrir. Pra vocês poderem ver aqui, ó. Ele é bem pesado. Aqui tem muita garrafa, ó. Tá vendo? Isso aqui tem garrafa pra caramba. Mas não é esse aqui que a gente tá querendo mexer. É esse daqui, galera. Que a galera já joga coisas recicláveis aqui, dentre outros interfazes. Olha, Biel, o tanto de sapato, mano. Mano, sim, velho. Tem sapato pra caramba. Ó, caraca. Olha isso aqui, mano. Que acha... Ah, eu acho que ele sinta básico, parece. É verdade. Caraca, tem short. Mano, tem muita... Aqui, tá vendo? Tem muito mais coisa diferente, Arthur. A gente vê a diferença só de abrir esse lixo, mano. Enquanto nos outros tem coisa de obra, essas coisas aqui. Olha isso aqui, ó. Olha isso, mano. A galera joga, tipo... Ah, mochila rasgada, tá ligado? Mochila é alguma coisa assim, não é? É, parece que sim. Dá parada assim. Vamos ver aqui, ó. Olha esse papelão. Será que a gente acha? Caraca, caderno. Tem caderno pra caramba. Tem realmente um caderno aqui, Arthur. Que massa, velho. Caraca, mano. Olha, aparentemente era um caderno de matemática. E a pessoa era inteligente, ó. Porque, ó. Caraca, você estava tudo. É, mano. E, caraca, super organizada, velho. Nossa, mas olha o tanto. Olha, tem mais um livro de matemática. Mano, igual eu falei pra vocês, galera. Eu já falei isso no último vídeo. E recomendo mais uma vez. Se vocês têm apostila, caderno, não joga fora, rapaziada. Coloca numa biblioteca pública ou doa pra quem precisa. Porque isso aqui, mano, é realmente muito, muito importante, velho. Tem muita informação legal aqui pra você estudar, mano. Pra quem tá começando a estudar, pra quem precisa comprar apostila. Olha isso aqui, velho. Muito novinho. Olha aqui, velho. Falta de drone aqui, mano. Viajei aqui no drone, mas é novinho, velho. Apostila novinha. Pois é. Então não joguem fora, mano. Ô, Biel, sabe o que a gente podia fazer? O que a gente podia? A gente podia guardar esses livros pra gente levar pra doar. Mano, sim. Eu acho muito legal que a gente, se a gente levasse essas apostilas aqui pra uma biblioteca pública, alguma coisa ia ser muito da hora. Olha aqui, rapaziada, ó. Ciências, matemática, história e geografia. Olha, uma nova pessoa, mano. Caraca, isso aqui tudo a gente vai juntar e doar. E recomendo vocês também, galera. Se vocês tiverem alguma coisa assim, façam isso. Doem. É melhor do que jogar no lixo, né? Muito melhor. Nossa, olha o tanto de livro que a gente separou, Arthur. É, pois é, mano. Vamos levar tudo. Tem muita coisa aqui. Deixa eu ver desse lado de cá se tem mais coisa. Puxa, o que? Só que eu tô pensando. É um PlayStation 2? É isso mesmo? Não, deve estar estragado, velho. Deve estar estragado. Não, não. Olha isso, rapaziada. A gente pode testar ele, mano. É, vamos levar ele pra testar, mano. Vamos testar. Rapaziada, olha isso. Eu já entrei aqui no carro pra poder mostrar pra vocês que tem muita gente mexendo ali. Eu acho que eles assistem meus vídeos, viu? Eu acho que a galera assiste meus vídeos porque tá todo mundo vindo aqui pra poder procurar coisa da hora. E, mano, olha esse PlayStation, velho. Mano, ele aparenta tá novinho, velho. É, o negócio é, não tá com cabo. Tá vendo? A gente não tem cabo. Não tem controle pra ele. Não tem disco. Aparentemente não tem nada, mas tem um memory card. Será que tá um jogo da hora nesse memory card? Mano, acho que não, velho. Porque, olha só, 8 MB, sabe? Tipo, ele salva dados, mano. Não, mas isso aqui salvava dados, tá ligado? No meu PS2 eu tinha jogo no memory card. Ah, mano. Mas eu acho pouco provável, viu? Então, assim, vamos lá pra casa. E eu tenho um amigo meu que ele tem todos esses cabeamentos aqui. E eu vou pedir ajuda pra ele pra gente poder ligar esse PlayStation. Chegamos em casa, rapaziada, com o nosso PlayStation 2, rapaziada. E olha só como é que ele tá todo, mano, arranhado. Será que ele tá funcionando? Ah, Biel, sinceramente, eu acho que tá. É, mano, eu não tenho certeza. Eu tenho esperança, tá ligado? Ele tá muito sujo, velho. Olha isso aqui. É, pois é. Mas, mano, eu vou te falar. Eu tenho muita saudade do PlayStation, botinha. Pois é, mano. A minha mãe chegou a vender ele pra mim. E, Biel, sabe o que eu achei mais interessante? Por quê? Ele tá com o memory card. É, mano, o memory card é verdade. De 8 MB, né, igual a gente viu lá no carro e tal. Mas, enfim, eu não sei se realmente tem alguma coisa nele aqui. E o meu amigo que ia vir pra poder ajudar a gente em comprar o PlayStation 2 era o Fernandinho, galera. Vocês conhecem o Fernandinho? Mas ele não conseguiu chegar a tempo aqui em casa hoje. Então eu pensei em fazer o seguinte. Se vocês querem um vídeo testando esse PlayStation, seja um vídeo longo, seja um vídeo nos shorts, comenta aqui embaixo como vocês preferem. Vamos fazer um combinado. Eu vou gravar esse vídeo se vocês deixarem 5 mil likes nesse vídeo, fechou? PlayStation 2, né, rapaziada? No PlayStation muito da hora. Eu quero muito testar particularmente. Nós já achamos um Xbox 360. Se você não assistiu esse vídeo, vai lá assistir que tá muito legal. A gente testou ele. Mas eu acho que esse vídeo vale a pena a gente fazer uma parte 2. Então deixa o seu like se você quer ver esse vídeo. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho